Família cubana pela primeira vez num bufete livre de pizza no Brasil, chocá-los com tanta comida Olha família, eu não sei, não sei vocês né, talvez acho que vocês já estão acostumados Então vocês podem me dizer aqui embaixo se pra vocês também parece isso Para mim, principalmente em todos os vídeos que eu já vi, baseando-se neles, é banquete Principalmente rodízios brasileiros, rodízios são banquete Principalmente aquele que envolve aí um bocado de... um bocado não, tanta Mas tanta, picanha, churrasco, vai me falar que isso não é banquete Banquete dos deuses, meu Vamos lá ver esse vídeo, inscreva-se no canal, ative-se na indicação, não esqueça de partilhar o vídeo com vocês interessados O link original do vídeo está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir lá Bora lá ver a família cubana vendo um monte de comida Não sei o que, isso não é engraçado Isso não é engraçado Eu estou lembrando de uma piada, piada de crianças africanas Olha, às vezes a piada é ruim, mas a gente vê, depois se sente mal, não é legal Principalmente em piada com comida, não fazem isso, família Não fazem isso Caralho, falando nisso, eu nem vou jantar hoje, meu Agora isso é engraçado, está acontecendo comigo, meu Bora lá ver o vídeo Povo cubano Esse cara aqui é comelão, olha Eu acredito que esse cara aqui está fazendo ginásio Mas o seu hipnome não vem, a bochecha dele sempre está assim Muita pizza, rapaz Mas também... Caralho, mas isso é coca-cola Isso é garrafa Essa garrafa é plástica ou... ou... ou vidro? Olha, olha, olha o fraco Está cheio, né? Não, não Não, 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 não Chega Cara, a família dela toda está aqui para o Brasil, vamos admitir isso Estamos aqui na pizzeria Boa noite Boa noite Essa pizza doce Está em Cuba, não sei? É porque eu falei para ela que é típico do Brasil Essa pizza doce Estar a pizza doce Está em Cuba, não sei? É porque eu falei para ela que é típico do Brasil A pizza doce. Por que está muito baixo? Vamos ver, gente. Vocês estão pegando? Olha aqui. Uma legenda. Legenda está em espanhol, não adianta. Pizza doce. Pizza de chocolate também. Olha um tanto de queijo que essa pizza tem. A lasanha de presunto, eu acho que é isso aí. Lasanha, um bocado de pizza, colocar mais carne, dá para fazer isso? Em lugares onde a gente encontra lasanha, onde a gente encontra pizza, tipo um rodízio de pizza, você pode encontrar churrasco? Essa é de brócoli. Essa é de batata. Essa lasanha está cheia de queijo. ela está experimentando tudo. Olha, gente. É isso aí. Quando chega na hora da pizza, não vai mais nada para ver. Nossa, está bem cheia de brócoli. Olha, bem rechado. Olha, olha. Olha que�, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, pegando as pizza. você falou que se serviu de um jeito se serviu muito cara mandou bem nós chamamos de prato de pedreiro cara eu acho que só mulher sabe se servir eu acho que só mulher sabe se servir homem não tem maturidade pra servir homem acha que ele não quer mais levantar poxa tipo vou levantar mais não, mete de uma vez olha esse é o molho esse daí é o molho picante, isso se te gusta o perfeito ah tá oi, boa noite como estão? um beijinho da tia já gravei isso agora ela vai pegar sua vida vai comer lasanha? uma lasanha riquíssima eu me encanta está lindo, olha como está lindo ainda está na pista pegando sua lasanha aqui gente lasanha de brócolis gente vou experimentar aqui pela primeira vez com vocês essa coca cola eu quero saber se é garrafa não, olha a garrafa porque eu não estou a ver a rolha entendeu? minha mãe, como está a pizza? essa arruma o pelo e tudo está muito bom está muito parecido com o filho dele não, o filho dele é que está parecido com ele na verdade isso é rodízio de pizza se for rodízio de carne a pizza doce rodízio de churrasco é bom? é bom é bom demais e meu irmão? porque meu irmão está dizendo que não é isso é bom demais olha o prato dele olha o prato dele olha muita grasa todo morreu mas isso é minha adicção espere mesmo espere mesmo para ver se é bom ou não gostou? está provado? é bom é bom está em cuba não tem é delicioso isso é bom isso é o chico de aqui do Brasil a pizza doce está provado gente está provado mesmo que você está falando? está bom tudo muito bom me encanta sou fanática é bom que a vontade aí tu paga e pode é vício meu que me mate sigo com o vício Coca-Cola é um dos são dois países na verdade é um dos dois países que proíbe não Coca-Cola não Cuba desculpa desculpa Cuba é um dos dois países que proíbe expressamente a entrada de Coca-Cola no território nacional então é normal a gente ver cubanos sendo loucos loucos por Coca-Cola entendeu? mas por que não entra? isso que eu quero sempre saber sempre procurar não vai comer mais? está cheio já? está cheio já? está cheio já? está cheio já? é cheio já? é cheio já? está gostoso está gostoso aí depois está com a tua barriga reclamando olha é fofa caralho são quantos? deixa eu ver quanto é que eles pagaram por tudo isso? umas duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze cara aí é sua família entendeu? aí é cada um com o filho dele vamos lá esse casal aqui a filha dele essa aqui é uma menininha que já tem aparecido nos vídeos na verdade essa aqui provavelmente a filha é essa que está no meio lógico já os dois aqui os dois casais acho que é esse aqui entendeu? e esses aqui são os progenitórios a filha Me encanta, fanático, a coca. Onde estão vocês? Espera aí, para minha irmã e minha cunha. Quanto custa esse rodízio? Mijo, como... De parqueador? Cuidado já, já. Como fica a pizza? Me gostou? É uma delícia. A pizza é baixo, não... A massa... Ficava um pouquinho, mas estava bom. Depois, por cima, o queso também. Ele disse que a massa estava fininha, não? Fininha. Crua? Crua, não. Curinha, sim. Ah, crocante. Ah, crocante, isso. Tojadinha. É o que fala. Tojadinha, e tá? Essa pizza... Cara, por que o áudio dele está assim bem baixo? Uma pizza mais mole. Uma pizza mais mole a lá em Cuba. Mais mole a lá em Cuba. Queijo, como queijo. Cara, os cubanos falam alto. Os cubanos falam alto. Hã? Os cubanos falam alto. Bom demais. Aqui, a pizza está bom demais. E a pizza doce? Está aprovada? A boca. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E a lasanha. Estão falando aqui em Cuba. Estão falando aqui em Cuba. Estão falando aqui em Cuba. Estão gravando. A lasanha. Top. 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 Muito bom, gente. Que acontece? Muito obrigado. Espera aí. Que acontece? Que a pizza em Cuba é molinha, assim, sabe? E essa é meio tojada. Estava meio tojadinha. A pizza é molinha. Olha. Está esperta já no português. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É português. Não, ao menos agora e agora. Eu falo. Eu falo um pouquinho agora. Não foi mais. Não foi mais. Não foi mais. Cara, essa senhora é muito chique, sabe? É muito nome toca. A subtacalidade de nome toca é muito chique. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela está falando um pouquinho já. Eu falo um pouquinho mais ali. Cara, está todo mundo querendo aparecer. Eu falo aqui. 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 Não estou aqui. Eu falo aqui. E por que que os hispânicos tem tanta dificuldade em falar português? Pelo menos eu aba falar um bocado de espanhol dito. Não. Um bocadito de espanholé. sem poder convivê-lo com alguns cubanitos ou alguns venezuelanos cara, se falar o espanhol, se tem algum mas ele está sendo difícil de falar é a mesma coisa que vocês falam, só tiram o título basicamente é isso mesmo é só tirar o título na cabeça do ilusóforo não é isso o espanhol é só tirar o título para o português e para o português é só meter o título para o espanhol já o italiano é só tirar mamãe ela fala aí? ela fala muito bom muito bem e agora trabalhando aqui cuidando os carros o parqueiro ele fala que está trabalhando agora cuidando o estacionamento aqui e a minha filha e uma samitada de gente por lá foi bom gente muito bom muito bom todo muito legal muito legal muito legal muito legal muito legal muito guapo muito gostoso muito curioso uma delícia uma delícia claro suco de laranja de metanje porque ele não toma muito desprez e não tem gosto de coca e coca e não tem gosto de coca e não tem gosto de suco e outras coisas suco de laranja eu encontrei todas as coisas uma vaca O que é isso? É um touro. Uma vaca, uma vaca. Ela é uma vaca agora. Olha, a vaca. Compartam a vaca, caballero. Compartam a vaca. Compartam a vaca. Compartam muito a vaca. A mamãe. Compartam a mamãe e a mamãe. É um gallinheiro. Todo aqui. Por favor de Deus. Qual é a sua filha? Procurando falar português. Está procurando. Cara, eu não acho legal essa brincadeira com a vaquinha. Não. Não achei graça. Entendeu? Vaquinha é algo sério. Não é uma coisa para você mencionar no momento de brincadeira, não. Já chegou. Eu vou ter que parar de achar romântico tudo. Eu espero que ela esteja vendo esse vídeo. Sabe, irmã? Não é legal vocês brincar com vaquinha. Entendeu? A gente está a ver que é vaquinha aqui. Faça um vídeo específico. Entendeu? Faça um vídeo específico. Não fica legal. Eu acho, pelo menos, eu acho que vaquinha é algo muito sério. Que precisa de muita atenção, muito respeito. Entendeu? E muita dedicação. No momento de brincadeira, no momento de zoeira, não é para mencionar vaquinha. Não fica legal. Eu não acho que fica legal. Entendeu? Talvez eu esteja sendo chato, mas... Não acho legal. Vamos falar mais no final do vídeo. 3h28 da manhã. 3 semanas depois... Oh, minha gente linda. Vou finalizar o vídeo aqui, já. Ele deve estar perto de casa, né? Oi, 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 oi. Como você está? Como você está? Como você está, eu? Como você está, eu? Ai, a despedida. Bueno, tudo... Compartam. Compartam o vídeo. Compartilhem. Compartilhem. A vaquinha também. A vaquinha também. A vaquinha. Lembrense de mimiqui, que o mês que vem é meu cumpleaço. Não chama isso. Não. Querem saber o dia. Vem, fala em português porque eu não quero entender ele. Eu esqueci o aniversário. Menina, está falando em português. Aniversário. O mês que vem... Eu... Eu... Eu não falo baixo. Meu aniversário. Meu. Meu. Meu aniversário. Aniversário. O mês que vem. No Orion. No Feliz ano próximo. O mês próximo. Lembrense. Leite? La miki. Oh meu Deus! Leite de regalinho. Alsoam... Doite, doite, doite... Doite! Adelar! É um aniversário! É um aniversário. É um aniversário da todos os próstas aqui em gestão. Aí não tem um lágrimas... É um aniversário functionality aqui em agosto. Éız minha mãe... É meu pai e Alexandre. São muito parecidos. Entre todos é a única que tem sotaque brasileira. O vídeo basicamente acabou. É só brincadeira, brincadeira, mais brincadeira. Olha, vamos chamar aqui a atenção. Um bocadinho na mana Lissandra. Lissandra, cubanita. Bora, é assim. Talvez eu esteja sendo chato, né? Não brinca com a vaquinha. Cara, a gente está aqui para compartilhar. Não sei mais o que. Mas em momentos de zoeira, é mesmo momentos de zoeira. Entendeu? Porque tem momentos que, se nesse exato momento que você estava a festejar, foram comendo, e lá que tiveres a tocar no assunto de vaquinha de uma forma inapropriada, as pessoas podem entender basicamente que vocês só estão a pedir vaquinha para outros fins. Não pelos fins que vocês estão aí falando no vídeo. Falou? Então, mata a atenção com esse assunto de vaquinha. É preciso respeitar as pessoas que também doam, né? É preciso respeitar isso. Então, sejamos mais sérios. Agora, falando no geral do vídeo, gostei. É um convívio de família, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Eu espero que não é só assim na câmera, né? Espero que por detrás das câmeras é muito mais do que isso. É muito mais felicidade, muito mais alegria. E eu consegui sentir uma energia positiva vindo dessa família, cara. Legal demais. Isso é legal. Isso é legal. Só que vocês falam muito alto. São tipo angolanos, meu. Se bem que a Lulú já tinha me alertado. O Cubano fala muito alto. É tipo angolanos. É isso aí. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Olha, conselho vocês a irem no canal 41. Saiu um vídeo lá onde eu comentei sobre um assunto da terra da sua majestade com angolano. Envolvendo policiais. Envolvendo... Entendeu? Vamos lá. Até a próxima. Tchau.